Olá, aqui é o Niltinho. O vídeo de hoje ronda basicamente como conseguir mais views. O que eu devo fazer para que outras pessoas escolham o meu vídeo ao invés dos outros. Então vem comigo. Olha o pau quebrado, tá aí, tá boa! Galera, uma coisa que é muito importante, mas muita gente não presta tanta atenção assim, é que você deve ter uma constância. Primeira coisa, tenha constância. O que é ter constância no YouTube? Ter constância no YouTube é basicamente quando você pega e fala, olha, eu vou fazer uma agenda e... Tá faltando um óculos, tá faltando um óculos. Aí, significa estabelecer uma agenda. Vou postar vídeo só uma vez por semana? Então trabalhe para postar vídeo toda vez desse dia ter postado um vídeo. Você pode postar dois por semana, três, mas decida. Ah, vou postar três vídeos por semana? Vou postar segunda, quarta e sexta. Não vou postar em nenhum dia além desses. E não vou faltar em nenhum dia desses. Por quê? Quanto mais constante você é no seu canal, mais o YouTube vê que você está se dedicando, mais o algoritmo reconhece a sua constância. E por isso ele vai lá recomendar mais ainda seu vídeo para outras pessoas, outros potenciais visualizadores. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é para vocês terem uma thumbnail decente. A thumbnail é o que vai fazer a galera clicar no seu vídeo ou não. É literalmente ela que vai fazer aquele negócio. O meu vídeo está aqui, o vídeo da outra pessoa está aqui, mas o que vai mais chamar a atenção para a galera clicar no seu vídeo vai ser a thumbnail. Então escolha uma thumbnail boa. Faça, trabalhe numa thumbnail. Eu sou responsável por tudo no meu canal. Tanto a edição, quanto a thumbnail, quanto gravação, etc. E é o seguinte, a coisa que eu tento fazer melhor, além do conteúdo, que é a parte mais importante do seu vídeo, e isso é óbvio, né? É justamente a thumbnail. É a parte que você deve gastar mais tempo pensando e trabalhando no seu vídeo. Por quê? Além do seu conteúdo, obviamente, porque o seu conteúdo é o que vai fazer seu vídeo ser bom, e seu canal, consequentemente, ser bom ou não. Mas a sua thumbnail é o que vai chamar a atenção da galera para clicar no seu vídeo ou não. Então escolha cores vibrantes, cores que chamem a atenção. Coloque, trabalhe alguma coisa diferente que vá fazer a pessoa olhar para a foto do seu vídeo e falar, nossa, eu vou querer ver esse vídeo. Talvez ela nem leia o título. Talvez por ver a sua thumbnail e o que você colocou ali nessa thumbnail, a pessoa vai olhar e falar, cara, quero ver isso aqui. Daí a pessoa vai lá, clica no seu vídeo e você ganha mais uma view. Também, avisando vocês, eu vou fazer um vídeo ensinando como eu faço as minhas thumbnails no Photoshop, tá? Então fiquem atentos aí e se inscreve no canal, porque vai ter. Mas nessa mesma playlist, vou postar esse vídeo mais tarde e várias outras coisas também. Terceira coisa é você colocar um título decente. Um título que chame a atenção também, da mesma forma que a thumbnail. Talvez um vídeo que... um título que complemente a thumbnail. Um deve complementar o outro. Talvez você pode colocar até a mesma coisa que está no título, na sua thumbnail. Mas se você pensar em uma coisa que as pessoas vão procurar, que vai estar escrito no seu título e você colocar na thumbnail, perfeito. Por quê? Porque quando você coloca uma palavra-chave que as pessoas vão pesquisar no seu título, o algoritmo pode recomendar muito mais, tá? E as pessoas por si mesmas... Por si... E as pessoas por si mesmas, elas vão lá olhar o seu vídeo, depois que elas pesquisarem, pá, as mesmas palavras-chave. Vai ser bem recomendado o seu vídeo. As pessoas vão olhar, vão ver a sua thumbnail, vai ver que tem relação. E vai falar, cara, é esse vídeo que eu quero. Entendeu? Além disso, eu vou fazer um vídeo também especificamente como escolher um bom título, o que as pessoas cometem de erros ou não. Então fiquem atentos, tá? Também nessa próxima playlist. Então já deixa o like e se inscreve. Quarta coisa, galera, escolha boas tags. O que são boas tags? As tags, pra quem não sabe, você deveria saber, né? Se você estiver postando vídeos no YouTube, é que são as palavras-chave, as principais palavras-chave que vão... Palavras-chave. Que vão fazer você... Que vão fazer o algoritmo reconhecer o seu vídeo, reconhecer o que tem no conteúdo do seu vídeo. Então procure por palavras-chave que descrevam o que você está apresentando no seu vídeo, e palavras-chave que as pessoas vão pesquisar, né? Por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre... Fazer estrogonofe. Como fazer estrogonofe. É o que as pessoas mais vão procurar quando se referem a esse assunto. Eu também faria um vídeo ensinando especificamente como escolher boas tags e o que você não deve escolher como tags também. Então fiquem atentos. E tem uma coisa que a galera ignora muito, mas é muito importante. Tipo, muito mesmo. É a descrição. A descrição é também uma das partes complementares do seu vídeo mais importantes. Nenhuma deixa de ter importância, na verdade. Mas a descrição é o seguinte. Você deve descrever de maneira orgânica. Falar, conversar, como se você realmente estivesse conversando. O que que tem no seu vídeo? Como se você estivesse olhando e falando Cara, aqui no meu vídeo tem isso, isso e isso. A descrição, ela também complementa o algoritmo juntamente com o título e as tags. Então a descrição, ela vai fazer o algoritmo olhar pro seu vídeo e falar Ahn, eu sei o que que esse cara tá falando, então eu vou mandar esse vídeo pra potenciais visualizadores dele. Então capriche, por favor, capriche na sua descrição. Por mais que seja difícil, tente. Tente muito. Além disso tudo, galera, tem uma coisinha que a galera não percebe na hora de fazer o envio do vídeo. Que é um segredo. E eu vou fazer um vídeo basicamente sobre esse segredo. Muito pouca gente conhece pelo que eu vejo no YouTube, tá? Então eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês sobre esse segredinho na hora de fazer o upload. Mas, como sempre, se inscreve. Uma dicasinha extra que eu quero falar pra vocês, que não é necessariamente tão importante quanto as outras, mas pode ser um... nossa, pode ser muito boa pra você. Aproveite o hype das coisas. Por exemplo, um assunto que tá em voga agora. Por exemplo, Whindersson Nunes, Luísa Sonza e Vitão. Então, saiu a notícia. Saiu a notícia e já teve um monte de gente que começou a fazer vídeo tal sobre por quê. Porque vai ter muita gente querendo saber o que aconteceu. Ah, como assim o... Às vezes, eu por exemplo, eu nem acompanho necessariamente assim o Whindersson Nunes e tal. Mas eu sei quem é, obviamente. E de tanta galera falar, nossa, e tal. Eu fiquei curioso pra pesquisar. Então, faça vídeos que envolvam o hype das coisas. Que envolvam a empolgação da galera pra saber o que tá de importante nesse momento, entendeu? Saiba, entendeu, o que tá de importante nesse momento. E faça vídeos relacionando isso com o seu canal. Não fuja do tema do seu canal. Isso é bem importante também. Então, galera, se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí. Porque isso me ajuda muito a ser recomendado pra galera. Outra coisinha é justamente isso. Pedir like, pedir pra galera interagir com o seu vídeo. Porque isso ajuda bastante o seu vídeo a ser divulgado pras outras pessoas. Então, de verdade, se você gostou e quiser ficar por dentro de mais dicas como essa, se inscreve no canal. Essa playlist e também a outra que eu tô fazendo. A outra, no caso, vai ficar aqui. Ensinando vocês a parte técnica da coisa. Como melhorar a iluminação. Câmera, sincronizar a câmera, microfone, editar vídeo e tudo mais. Eu tô fazendo uma playlist assim também. Então, fiquem atentos, galera. Desde já agradeço muito pela atenção de vocês. Deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau